E meus Deminds tudo bem? Vem dar mais um vídeo aqui no meu canal, o Demind no pedaço, tô aqui com o Luiz Eu! Eu nunca sei conhecer isso E dessa vez galera, eu vim aqui trazer com ele a playlist de Punch 2 Ah, e o canal deles vai estar aí embaixo, né? Eu quero que vocês lá, beleza? Ele está rumo a quantos que isso? 500 Nossa, ele tá com 260, quer 500 de uma vez? Isolado A primeira música da nossa playlist é Vai, toma, Deminds e Pikachu Essa daí é febre, moleque E aí, Calvin Lopes do YouTube É nó, é nó, é nóis Atenção, que eu já beque Agora, agora vai Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Tô possuído agora Vai, toma, é sinop Vai, toma Vai, toma, só gostosa Evoquei mamonas assassinas Evoquei também o tipo Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Ah, tá, beleza Então eu vou pegar minha câmera Vou pegar o vídeo que eu vou editar A segunda música da playlist aqui É N.C. Davi O verão está fregando Tá ligado? Perita, detona funk Na verdade é o Kodzilla que editou essa boss Bye Já tá só Já tá só Ha, ha Ha, ha O verão está chegando pra praia da São Giral As novinha tão dançando Descendo de fio da toa Olha aqui na gostosa Que mulher maravilhosa Pé direito do MC Davi Todos que ele fala, ele fala Pé direito do MC Davi Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei marconha porque ela falou que gosta Pessoal, eu saio o playlist de funk lá no meu canal também, tá? E um vídeo com ele também, que é outro vídeo A próxima música da playlist é MC Brizola Nossa, eu sou foda! Você tá posto traficar, tá ligado? Não existe trabalhador, respeita a nós O 33 patrocina, então pode vir sem medo O 33 patrocina, então pode vir sem medo Essa aqui é a última pesada E aí E aí E aí E aí Eu não vou sair Depois de quem Bom galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like, se gostou de se inscreva Se inscreva no canal Do Luísa que vai estar embaixo na descrição Então é isso Se despede Não, quando eu fui despedir Eu fui botar todo nesse canal Deslike O vídeo, eu estou no vídeo, mas vou dar dislike Deslike Nossa, entrou no meu olho Então é isso galera, falou Obrigado por me ajudar Ninguém me ajudou em porra nenhuma Mas é isso, falou, estamos juntos Pode fechar ou você vai fechar? Fecha aí, fecha aí, fecha aí Ah, beleza, fechou o meu também Falou, falou, vou ir devagar Salve rapazada, eu sou o moleque que editou esse vídeo aí Que participou do vídeo também Mas eu editei isso aí Passa lá no meu canal Por favor, fazendo favor Vamos chegar aqui nos inscritos Eu editei, tamo junto É isso mesmo É isso aí Tchau 40 likes O vídeo que eu vou postar Segunda às oito e meia Eu vou postar um vídeo com o Demente Às quarta Às quarta-feira Mas se não chegar Eu vou postar segunda mesmo Na próxima segunda Tchau Tchau